A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei... Vocês, faz a grana, mas em troco! Mas não me senta que nossa caipira Que nossa casa não tem peita dessa boca Que nossa unha, é nossa catira Que nossa encarada te guia de pipoca É de três casas e três peixinhos Agora nossa pala do mundo foi em dia Não tem problema, não tem problema Viagem, não tem problema, não tem problema É de três casas, né? É de três casas e três peixinhos Pessoal, xix geht's! Muitos, tínhamos lá... Fiquei, foi um duvido! Vão! Vão! Vão, vão! Vão, vão, vão! Vão, vão, vã! Vão, vão! Meus jurados, não temos uma vez, mais é nega, mais é nega, mas é negando, eu agradeço a vocês, jurídica, campeão, viva, 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 viva! Música Nós, é um tipo de ex-cantaria Mas aquilo é ideal E o inimigo, não foi o meu pai Forte, vela, calma A chama da sua tradição De dançar a vida Mas foi uma brilha Da qual é o nosso diabo E o que a tigreza já passou Eu não vou falar viva É um tipo de emoção Que era o meu pai A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vamos lá, vamos lá. A mulherada tá vingando com você! É isso, mulherada! É isso! E vai! Isso! Confusou? É, catadu! Que arrumação é essa? Tá burinando de rosinha minha filha? Ave Maria! Eu me morro não, seu bombeirão! Tá negando, seu bombeirão! Tá descansando a barriga, meu homem! Checa tá apenas balançando as cadeiras com Mossa Fia! Balançando as cadeiras! Ô pai! Cimenta não! Fica ali do lado do seu netinho, o que aí? Isso é a carne, ôzinho! Mossa Fia tá só dançando com a ria, ô! Tem honra dançar comigo que é! Tá balançando as cadeiras! Meu checa! Eu não gosto de fuxicu não, viz! Mas a rosinha aí que tá se enganando pra cima de nós, vizinho! Esse que conversa, mas bota! Olha, olha aí, mas bota! Confusão aqui não! Ô, Monteirão! Segura os cadeiras que ela não havia! Vixe! Ô, pai! Ele é o grande amor da minha vida, pai! E eu vou casar com ele! Aqui na quadrilha! Que isso, filho? Ai, sua boca! Casamento quadrilha de mentira! Rafa! Separe aí! Cada um do seu tanto chá! E vaza daqui, seu checatatuno! Jou! Põe aí, seu checatatuno! E vazaque! O ouro, trorsão! Monteiro novamente, com o seu neve em frente para todos os gêneros! Não permite que sua filha rabinha fique com o checatatuno! E com o checatatuno! E com o checatatuno! E com o checatatuno! Mas, com a missão de novo, tudo parece um presente E acendirem a sua brilha para o espiral para a bola do carvalho E até dizer que não, você nunca vai sair No meu coração, hoje é dia de brilha, hoje é dia de forró E no mal, hoje em dia, nunca vimos a pior Arriba, catiradas! Atenção, catiradas! Balançarem! Quem não quer a nossa gente aqui Nessa corrente eu vim pra fazer, quero ver poder a subir Riguinho e dico-friando, roga, pássaro, tudo parece um presente E aquele ex-penseiro da vida, e com a riqueira, e com a riqueira E hoje é dia que não vai sair! Hoje é dia que não vai sair, hoje é dia que não vai sair Hoje é dia que não vai sair, hoje é dia que não vai Hoje é dia que não vai sair, hoje é dia que não vai sair E nunca vi, vai sair que a pior Neste momento, vamos falar das tradições cortesinas Vou mostrar pra você como se dança amanhã Quem quiser aprender com a voz de Deus E aqui eu vim dizer que no nosso São João Não existe nenhum tipo de trajeiro De raça, bom, com muito menos de dinheiro Como tem, Sofia Ville A rainha de minha cidade, a minha raça Ele é trepiano Como a melhor rainha de minha cidade do nosso país E isso, Sofia E é tudo, Sofia Que o Jornal Pucá É tudo, Sofia A e a sua busca Que o Jornal Pucá E a sua espanhol E a sua busca E a sua custa Que o Jornal Pucá E o Jornal Pucá Ou deựu É tudo, Sofia Eu vivo Por Jornal Pucá É tudo, Sofia A sua sonsa Caraca O Jornal Pucá Muito muito Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Os irmãos de São João, nas doutes de São João, desplique de mortada alegria e lhe está a cidade. O que está no chão de ser, o que está no chão de ser, o que está no chão de ser, o que está no chão de ser. Momento de sombrino. E aquilo que Montenhor Albato disse Que era uma praia Vai hoje reunir O meu filho O meu filho Com a filha dele no Rio Por bem Não era uma praia Montenhor Olha que coisa no Rio Por bem Trazendo a sua filha Olha que coisa no meu filho Já é que acabou Mais outra Começando os braços Começou, galera Começou, galera Começou, galera Porque Vem as partículas De um É maravilhoso Olha só Olha que bonito Olha só Olha a força do meu filho Olha a força do meu filho Olha só E o que ainda acha Oi Olha só Como o meu filho A sua filha É do meu filho Segurito O amor Que enfim chegou Amor que enfim chegou Você ama mesmo esse jeca De verdade Mas é claro Se você quiser casar Vai ter que ser de verdade Você vai realizar meu sonho Já trouxe até o padre Faça logo esse casal No padre Rosinha 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 Você aceita Jacatatu Que falha agora Que falha agora O cálice Meu Deus Abriu a festa Abriu a festa Que lixo meninada A festa É só depois Jacatatu Pode ir beijando Doiva Uhul Deixa ele Olha Quando o cara casa Ele deixa ele comer Aquele hambúrguer Da rua E vai comer Comidinha Agora Pega a porrazinha Não sou mais Jacatatu Esse é meu filho Delegatatou Olha Olha Maricota Voltei E ainda Casei Nossovio Ih Nossovio Meu filho Ô velho Eu sou seu filho Ele é seu netinho Meu filho O que seria Dessa história Sem tua Cabeção Vambora Jacatatu Lame Tiramos desse retrato É Retradista Luzinho Retradista Ô Jacatatu Lame Todo mundo Se arrumou E você Viu Colamei No dedo Viu Colamei Viu Colamei Não Viu Colamei Atenção Sanfonendo Luzinho Sabo Lando Cacau E Pinho Luz Saladinho Fute O Pai Alegrina Que meu povo É bom Que meu povo E já Tava 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. São João, é boa, é bom demais, é só São João Só que ele é capirada, ele sente essa emoção Ei! Ui! Se for a capirada, nós é checa, mas é canto Nós é canto, nós é canto São João, é miguinha, reto em pé Juninho é caipira, já queira da raça do pé Nós é jeca, nós é canto, limpa, vamos cozinhar Simbola é canpira, não, nós pra raça não vai gostar Nossa história, nosso conteúdo, até se é bom, seu amor Checa é capirada, ele sente essa emoção Eu tô de novo, pra alegria, nós é canto Caipira e festa, com sorriso na testa Da cima, caipira A raça vai virar Ui! Ui! Nós é jeca aqui, nós é jeca lá Nós é jeca, nós tem canto Nós é jeca aqui, nós é jeca lá Então tem que respeitar Nos fãs de novo, vamos brincar Que bonito de cimenta Originalmente, a sensibilidade da nova carreira Desde a coisa boa Diz cimenta, que vida de verdade A raça do perante da camisa É o que vem na estrada É o que vem na estrada Aquele! Please! Please give the fuck! Please give the fuck! Ram� Show of Pages! Resistir a ajuda Tiro na voz do Jesus Tiro na voz do Mano Get me Show! 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 Show o Pace! Marque e Toto! Luta! Obrigado! 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 Aplausos Aplausos